Bom dia pessoal, bom dia pessoal, vou almoçar agora, um bom dia para vocês e um bom almoço para vocês aí pessoal Eita meu pai Vou dar uma gostadinha Eita Clóia, vai ter isso Você esqueceu do limão Amém Tô pegando calma pra tocar, minha irmã. Obrigado. Obrigado. Eu não vejo nada, eu não vejo nada aqui não, eu não vejo nada, só porque o garfo cozinhou aqui. E voou aqui? Ah, voou, pô. Olha aí, pessoal, um limãozinho, olha, tá aqui também, vamos mostrar aqui, ó. Isso é bom, ó. Olha. Vou dar um limãozinho aqui pra ficar mais charmoso. Não é, Cibirinha? É. É, Tom, por Deus de Deus, que eu tiro os pecados do mundo. Se tu dá pimenta, este vem bem em prato. Pai não mexeu, não? Não, acho que não. É pimenta, não, não. É tu, não, até o teu pimenta não, não. Guto? Guto hoje, hein? Tô não. Tô não, viu? Guto. Guto, não vou levar aí. Tá vendo? Pai gudando. Tá leio muito. Eita. Isso é uma bestequinha de poio. Essa gordurinha aqui é boa. A gordurinha aqui, ó. Agora a faca tá cega, a faca não tá cortando nada, não. Tem gente aí que tem uma frescura, pessoal, só corta a casa assim, ó. Pega o gato aí, corta aqui, assim, ó. Corta aqui, ó. Se eu for cortar, você também, ó. Tá vendo? A gordurinha é meio assim, ó. Pega assim com as mãos, ó. Pega assim com as mãos, ó. Pega pra dentro. Quer suco, não, Vi? Uhum. Só água. Ó. 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 eu vou pegar assim com a mão você sente mais gosto mais sabor me deixa pra maldeira esse é suco de limão pra estar dessa cor assim é suco de limão bem geladinho só que eu não gosto muito não eu bebo mas não gosto muito não eu gosto mais de suco de coco suco de goiaba corte limão horas greenimão eu quero names eu quero anos eu quero дней Daqui a pouco eu mando um alô pra vocês aí Daqui a pouquinho eu dou Um abraço pra vocês aí Um abraço 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 Luciana Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Gonzaga João Paulo Um abraço Ana Paula Ana Paula Um abraço Um abraço Um abraço Fica com Deus Fica com Deus E toda Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço E aí, me galera não bota.